Chave de canino e chave de molar, são dois princípios muito importantes da oclusão e que eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber nesse vídeo. Então fica até o final que você vai entender tudo. Fala futuro dentista, seja bem-vindo ao canal Dentista de Sucesso. Meu nome é Bruno de Castro, eu sou cirurgião dentista e eu trago toda semana aqui no canal conteúdos para te ajudar a entender odontologia com a didática mais clara e objetiva. No vídeo de hoje eu separei um pedaço de uma das aulas lá da plataforma Academy Dentista de Sucesso que eu vou te ensinar a chave de canino e chave de molar. São princípios muito importantes para você trazer ali uma oclusão ideal. Você vai entender isso aí nessa aula. Então vem comigo para você aprender. Lembrando que não existe um padrão em que todo mundo tem que estar de oclusão. Antigamente, no passado, acreditava-se que todo mundo tinha que estar no mesmo padrão da oclusão ideal e acreditava-se que, por exemplo, no movimento de lateralidade, quando se tocava só o canino, era uma interferência oclusal. Então você tinha que fazer o desgaste do canino para tocar todos os dentes daquele lado. Porque eles tinham uma referência muito associada com a prótese, porque a prótese total você tem que fazer isso. O lado de trabalho, todos os dentes têm que tocar para quê? Para evitar que a prótese seja sacada, para evitar aqueles movimentos de balanceio. Só que nos dentes de verdade isso não tem problema. Então basicamente, com o decorrer da história, eles descobriram que a guia canino era uma guia bacana. Você não precisava desgastar o canino para perder essa guia, né? E depois eles foram vendo que cada paciente tem uma oclusão ideal. Às vezes tem um paciente que não vai corresponder com todas essas características que a gente vai falar aqui. Mas ainda assim, ele tem um excelente equilíbrio estomatognático e um excelente equilíbrio na articulação dele, em todo aquele complexo mastigatório, né? Então, se está tudo bem, para que você vai mexer, para que você vai mudar, tá? Mas óbvio, isso aqui a gente vai ter que entender, para a gente ter como referências, se o paciente estiver fugindo muito desse padrão e isso estiver gerando problema para o paciente, a gente tem que saber aonde que é o padrão ideal para a gente levar esse paciente de volta para esse padrão, beleza? E a primeira coisa que a gente vai ver é a chave de canino, tá? Qual que é a chave de canino? Basicamente, o canino inferior, ele tem que estar ocluindo entre o canino superior e o lateral superior, tá? Então, olha aqui esse exemplo, aqui eu tenho o canino superior, o lateral e o canino inferior. Mas, tecnicamente, a vertente distal da cúspide do canino inferior tem que estar tocando na vertente, no ângulo mesiodistal do incisivo lateral. Essa é a forma técnica de falar isso. E aí, tá gostando da aula? Lembrando, você quer receber mais conteúdos como esse? Cara, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque você vai receber conteúdos, aulas como essa, de forma objetiva, gratuita, para te ajudar na odontologia. E no final desse vídeo eu separei uma surpresa para você, tá? Então, fica até o final, que você vai gostar. Chave de molar é aquele negócio da classificação de Engel. Qual que é a chave ideal? A cúspide mesivestibular do primeiro molar superior está ocluindo, né, alinhada com o sulco mesivestibular do primeiro molar inferior. Essa é a chave de molar ideal. Quando a gente vai montar uma prótese total ou uma prótese parcial, a gente usa essa chave. Mas também na ortodontia a gente tenta colocar o paciente nessa chave. Espero que agora tenha ficado mais claro o assunto de guia canino, guia molar. Eu quero te fazer um convite, tá? Todo sábado eu faço um aulão gratuito aqui no meu canal, todo sábado às 3 horas. Se você quer participar da próxima aula, receber o lembrete, na descrição aqui vai ter um link onde você pode se inscrever para participar dessa próxima aula. Eu estou sempre trazendo um assunto teórico do odontologismo e usando ele, assim, para você entender de verdade, assim como você entendeu nesse vídeo. E se você quer receber mais conteúdos como esse, já te faço novamente um convite aqui. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, para você não perder os vídeos exclusivos que eu trago aqui, gratuitos, para te ajudar. E aqui eu vou deixar vídeos sugestivos no canal que podem te ajudar a entender mais assuntos da odontologia. Então, fica com Deus e te vejo no próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!